Eu conheço gente pra porra. As únicas pessoas que eu conheço realmente do YouTube que não fuma maconha, eu acho que é eu e o Cossiello. Do resto que eu conheço, todo mundo. Isso, plano geral, é? Todo mundo, juro por Deus. Que crime isso? Nem fuma maconha, tá de sacanagem? Quantos eu conheço, cara? Devo conhecer... É, tá. Se for contar o Cossiello, dois, cara, que eu conheço também. O resto tudo fuma maconha. Bota na lista. Tá, então tem três, verdade. Três de cara. Tem você mesmo também. Eu tenho eu mesmo, é verdade. Dá pra contar eu já? Mais ou menos, tá? Dá pra contar. Depois de um ano sem fumar, você tá quase dois já, né? Vai a quase dois já. Você não tá. Sua carteirinha de maconheiro venceu, cara. Se você quiser uma renovação... Eu nunca cheguei a experimentar, tem essa também. Eu nunca botei nada de cigarro na boca. Nem vape, nem cigarro, nem narguilha, nem nada, 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 nada. Que bom, cara. Isso foi uma escolha que tu fez. Na verdade, é meio que uma promessa. Quando eu tinha... É foda. Quando eu tinha 15 anos, é... Nada a ver, tipo assim, eu até sei que maconha, porra, é massa, porque eu vejo que cura pra caramba... Determinadas coisas, né? Mas quando eu tinha 15 anos, tinha um amigo meu que ele era, tipo, viciado toda hora, queria fumar e tal. Obviamente, ele não morreu por causa disso, mas ele deu a pira nele. Ah, duas horas da manhã, pegou o carro e bateram nele. E aí, ele morreu. Infelizmente. E aí, eu... Daquilo, eu peguei e falei assim, cara, não vou fazer nunca mais. Não vou nunca ir atrás disso aí. Entendi. Foda. Nobre até, né? É, tipo, se você não tá sentindo vontade de usar nada... É. Não usa. Pra que que tu vai usar? Cara, mas eu sou zero tudo. Zero droga. É, coloque os corautes aí, caralho. Então. O meu problema é a bebida. Tirando o chevette. Tirando a bebida. É que nem eu falei, meu pai é alcoólatra, meu tio também. Cresci no bar. Se você quiser jogar um truco, cacheta, sinuca, é comigo. Qualquer coisa. Mas, de resto, mano, nunca experimentei nada. Bala, doce, nada, 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 nada. É mesmo, nessas festas de youtuber aí tem droga pra caralho. Ah, é o que mais tem, pelo amor de Deus. Eu fui em poucas, cara, mas todas que eu fui tinha muita droga. Poucas, mas todas requintadas. É, é. Ô, e eu sou a prova viva, viu? Vocês pegam e falam assim, ah, youtuber... Não, fala da gente, na verdade, youtuber gamer. Porra, não deve nem transar, não deve fazer nada. O que, pai? Esses caras são os mais malucos, cara. Maluco. E eu conheço... É que você não colou nos rolês com a gente. Pelo amor de Deus. Não, eu tô ligado. Eu já fui numa Party of Legends. É. Chegando lá, meu amigo, eu fiquei chocadaço. Caralho, mano. Você é um drogadão, cara? Isso aí é distribuição de AIDS, mano. Nossa, cara. Aéreo, tá ligado, o bagulho. Os caras... Eu vi vagabundo pirando, tendo bad trip, porque falou que tava vendo um dragão. Que assim, tinha uma sala onde o vagabundo ficava fumando, aí muita fumaça. E o cara na bad trip falando que tinha um dragão ali, por isso que tinha muita fumaça. E na hora de ir embora? Só os Walking Dead, assim, no meio da... Os Walking Dead famosos, ainda por cima, né? Famosos. Tudo jogado, tá ligado, na rua, mano. E eu, nossa, que louco. Pois é, pois é. Tiozão ali pegando 5 mil pessoas na Twitch. Eu, nossa, jogadão ali, que louco.